Salve, salve, sapateixa, beleza? Desce aqui da voz E hoje eu vou te mostrar como baixar e instalar meus kits pra você colocar aí na Realdron Tranquilo? Então já deixa o likezão aí, se for novo, se inscreve no canal e vamos nessa, maluco! Primeiramente, você vai precisar desse aplicativo aí, ó, o Rá, beleza? Tem na Play Store aí, eu vou deixar o link aí pra baixar, beleza? Baixou o aplicativo, o que você vai fazer? Você vai lá no meu Instagram, certo? Vai lá no meu Instagram, aí no meu perfil lá tem os Stories e Destaques Lá tem a opção da Lutz, você vai clicar lá e vai arrastar pra cima, beleza? Você vai arrastar pra cima, vai abrir uma página com todos os links, né, de baterias e tal, certinho É bom você apertar no três pontinhos que tem no canto e abrir no navegador Tem essa opçãozinha lá pra não dar nenhum tipo de merda, beleza? Então você vai baixar aí o kit, né, tem o kit verde e o kit black, que é o kit preto Vai baixar esses kits aí, pode escolher qualquer um Eu vou baixar aqui o Angelical, né, que é o que eu tô usando agora Esse Angelical, ele é um kit premium O que que é um kit premium, Diego? É um kit onde eu tive que comprar peças, né, sons pra colocar nela Então ele acaba se tornando um kit premium, né, onde eu tive que gastar pra colocar Ele vai estar disponível apenas pra vendas e sorteios no Instagram Então é muito bom você, que tá aí me assistindo, me seguir lá no Instagram Porque os sorteios desses kits premiums, né, que eu vou fazer daqui pra frente Relaxa que vai ter kit free também, beleza? Mas esses kits premiums, pra você poder ganhar eles, né, será através de sorteios E será através de compras via site e tal Relaxa que também não vai ser muito caro, não é só pra dizer que você também pagou pra ter o kit, tá ligado? Então, você vai baixar o kit, beleza? Depois que você vai baixar, vai aparecer lá o kitzinho certinho lá na pasta Você vai entrar no aplicativo Rá, certo? Vai caçar lá o pack, vai clicar lá na setinha e vai extrair Extraiu? Certo Vai entrar no aplicativo da sua Real Droom, beleza? Entrou, esperou abrir, pá, não sei o que, não sei o que lá Depois disso, você clica nessa opçãozinha aí em cima, no lado esquerdo Você está vendo aí, eu não estou vendo não, eu estou narrando o vídeo Você vai clicar aí e depois você vai clicar nesse lado direito e nessa folhinha, certo? Tá tudo aí, dá pra ver, dá pra ver Vai clicar nessa folhinha e você vai importar os kits que você extraiu antes lá no outro aplicativo, lembrou? É, mas dá, ó Você vai ter que importar um por um, beleza? Depois que você importar, pronto Você vai só escolher o kit que você quer tocar e é só tocar e ser feliz, beleza? Viu o tanto que é simples, é fácil, funciona pra Android, funciona pra iPhone Funciona pra Pocophone, funciona pra Xiaomi, funciona pra tudo Beleza, safadeixo? Então é isso aí Lembrando que o kit angelical vai estar aí na descrição pra você que quiser adquirir E se você quiser tentar a sorte, me segue lá no Instagram Que os sorteios dos kits premium vai ser muito simples lá Tipo, eu vou postar um vídeo, você vai ter que comentar Essas coisas, entendeu? Através de comentários que eu vou estar sorteando lá alguma coisa Então é muito bom você me seguir lá no Instagram Pra sempre estar acompanhando, beleza? Então é isso aí, safado Deixa, se inscreve no canal, deixa o like E compartilha Compartilha pros amigos, beleza? Tamo junto e tchau Tchau